Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 27 de maio de 2022. Estou aqui, pertinho do residencial Gargatá, em frente ao Lava Rápido do Alexandre. Por que eu estou aqui? Bom, por volta de 1h15, 1h20, ocorreu um acidente nesse ponto aqui. Tem um gol branco lá atrás, vocês estão vendo. O gol branco é do jornalista Guilherme Villasboas. O Guilherme Villasboas, ele passou mal e acabou se acidentando. Ele já foi atendido, ele está bem, está conseguindo falar. Ele estava bem zonza a hora que eu cheguei, ele estava sem conseguir entender muitas coisas. Mas a informação que ele me passou, teve uma entrevista inclusive com ele, é que ele acabou apagando e ele não sabe como que ele desceu. Ele percebeu que ele não estava legal. Quando ele viu, ele já estava ali dentro do Lava Rápido e o carro colidiu com o ônibus que está estacionado lá. Bom, faz o seguinte, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, notificações, compartilhar. Dá para se inscrever também no nosso perfil oficial do Instagram, que está passando aí para você. E deixando claro, o jornalista Guilherme Villasboas está bem. Foi um susto, ele teve algumas raladas apenas. Ele está bem no finalzinho. Ele vai conversar comigo, vocês vão poder saber exatamente o que aconteceu de acordo com a entrevista que ele me concedeu. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, vamos falar sobre café, né? Oi, dá tchau. Maria Luísa, tá? Ele vai falar sobre as xícaras. Estão aqui, ó. São vários modelos, né? Aí a Maria Luísa gosta das xícaras. É, mostra lá. Caiu aqui o negócio do café. E aqui as outras, né? Eu vou segurar para ela, porque senão ela derruba. E aqui a gente tem o café do Matão, tá? Vamos lá. Eu fiz uma parceria legal com o pessoal do café do Matão. Se você não tem esse café no seu estabelecimento, no seu local de trabalho aí, na sua mercearia, entre em contato com eles, tá bom? Café do Matão. É um café artesanal. Ele é feito tudo manual, tá? Torra, tudo manual. Então dá um sabor muito legal, muito 10 mesmo. E era para até ficar pronto, sabe? Mas aí ela está tomando sem nada. Mas vamos lá. Se você quer uma xícara dessa, entre em contato com o Ramiro. E o café do Matão, você entra em contato também com o telefone que está passando aí, café do Matão. Beleza? Aqui, próximo residencial do Guagatá. O motorista desacordou. E acabou colidindo aqui, ó. Com o ônibus. Ele entrou no Lava Rápido. E acabou colidindo com o ônibus. Aí, por pouco, não pegou a máquina também, né? Airbag estourou. A informação é que ele está bem, né? E tem seguro. Então o seguro vai ressarcir aqui. Vai analisar, né? E vai fazer o ressarcimento. Tanto para o motorista, quanto para o proprietário do ônibus escolar. Vou contar para vocês o que aconteceu. O jornalista Guilherme Vilas Boas estava vindo ali, ó. Na parte de cima. Na modalidade de Carvalho. Aquela parte ali, é a parte que passa entre o residencial Guagatá e o Jardim Centenário. Ainda, até no momento, ele perdeu os sentidos. Ele disse que desacordou por algum motivo. O carro desceu aqui, ó. O barranco. Ele bateu aqui no chão. Essas aqui são peças do carro dele, ó. É a parama adianteira, uma parte do borrachão, né? Ele levou terra junto, ó. Isso aqui é terra que foi tirada na hora que ele desceu. Na hora que ele desceu o barranco aqui. O carro quicou no chão. E aí, ele foi... Esse rastro de terra é terra ali que ele tirou junto na hora que ele desceu. Aí o carro entrou no... No lava-rápido aqui, do xará, né? Do xará que eu digo, Alexandre, tá? E aí foi deixando pedaços do veículo e acabou colidindo com o ônibus ali. Por sorte, o jornalista está bem. Ele não tem dores, não se machucou, não teve nenhuma lesão. Somente danos materiais. E neste momento, você confere o acidente pelas câmeras do sistema de segurança do local. Olá, pessoal do canal Felipe Coral Imóveis. Compra, venda, regularização e financiamento de imóveis. Venha você também. Quer alugar um imóvel? Nós temos várias opções. Guilherme, você sofreu um acidente agora há pouco. Está incluindo uma escoriaçãozinha aqui no olho, né? Conta para as pessoas o que aconteceu com você Eu estava aqui na Vila Rito para levar meu namorado para casa, deixando em casa e estava voltando. Ali no trecho ali, acabei desapagando. Na hora que eu vi, eu já estava voltando a ribanceiro. E na hora que eu tomei consciência, eu olhei e estava vendo que eu estava dentro do lavador do Alexandre e estava indo dando de reto com uma máquina. E aí, no momento, consegui desvirar o volante e o volante acabou pegando no ônibus ali e deu o extrato aqui. Tá. Você tem seguro? Está tudo certinho, né? Está tudo seguro. A cara tem seguro. Tem seguro para ter cedo. Está tudo tranquilo. Eu vou fazer uma pergunta que as pessoas vão perguntar se eu não fizer. Você não bebeu nada, né? Nada. Pô, eu tenho 11 horas da tarde. É cedo ainda para começar a beber. É cedo ainda. Então, você não tomou nada, a polícia teve aqui, já pudeu teu depoimento? Ah, não. Já está comprovado que está tudo ok? Até perguntei para o Xavier se ele queria me fazer o teste de bafonte. Ele falou que não precisava. Estava normal. O problema é que eu estava um pouco medicado à noite. Talvez a medicação acabou... Estava fazendo um defeito. Na hora... Na hora ali que eu estava vindo, o carro acabou... O carro acabou... Acabei muito cuidado. E o carro... Eu perdi o controle do carro. E a gente deu uma leve voada ali. É, deu para ver a voada ali. Bom, está inteiro, já dá para voltar a trabalhar? Está inteiro, já dá para voltar a trabalhar. Hoje já tem matéria, então? Hoje tem matéria minha mesmo. Sua mesmo? A tua? Não tem daquele rapaz? Tem também. Tem também. O nosso amigo Fernando? Não, o Adriano. O Adriano, né? Tem também. Bom, gente, esse é o Guilherme Belasboas. Ele está bem. Ele sofreu um acidente aqui. Mas ele está bem. Então, daqui a pouco, vocês vão continuar tendo as notícias também do Vivo Orfino com o Guilherme Belasboas. Valeu, Guilherme. Muito obrigado. Até mais. Canal Sul das Gerais. Dentro da Notícia.